Vou chamar o Diogo que trabalha com o meu amigo Josilei, né? Porque, veja bem, vai terminando uma coisa e começa outra, né? Vai terminando horário político, propaganda e já começa a distribuição do material ser utilizado no dia das eleições, né meu querido? Boa tarde! Olá, Tony! Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Voz do Litoral, exatamente esse. Materiais que começam a deixar, então, o Fórum Eleitoral de Paranaguá pra servir e atender, então, os pontos de votação, as escolas eleitorais aqui na cidade de Paranaguá. Quem vai trazer mais detalhes desse primeiro trabalho que está sendo realizado em relação à eleição que acontece, então, no domingo, é o Marcos Daniel Nicola, analista judiciário do TRE, que vai falar com a gente, então, sobre esse trabalho. Nicola, uma boa tarde pra você. Nós já estamos observando aqui que as cabinas e também alguns malotes já estão saindo aqui para as escolas que receberão, então, a eleição nesse final de semana. Explicar um pouquinho mais desse trabalho, né? Um dos primeiros trabalhos que só vai terminar lá no final, às cinco da tarde, depois que tudo estiver contabilizado em relação à eleição aqui em Paranaguá. Isso, estamos chegando agora na reta final, né, das eleições, os preparativos para a grande festa da democracia no dia 6 de outubro. Agora, nos 40 colégios eleitorais aqui do continente, da cidade de Paranaguá, as cabinas de votação, os materiais a serem utilizados pelos mesários, pelos secretários de prédio, a gente começa a entregar agora, quinta-feira, a previsão até amanhã, os 40 colégios eleitorais já com os materiais. A partir de sexta-feira, amanhã, as urnas eletrônicas para as ilhas e comunidades pesqueiras. E sábado, tudo pronto para a gente fiscalizar, ou seja, fazer uma vistoria de véspera, que vai ligar e conferir a data e hora da urna eletrônica nos locais de votação, assim como demais itens a serem conferidos na sessão eleitoral e no colégio eleitoral aqui da cidade de Paranaguá, para a grande festa do dia 6 de outubro. Bom, e a gente conta com um aparato de segurança, até mesmo desses primeiros materiais, e principalmente das urnas, para serem enviadas, então, para os colégios eleitorais. Um final de semana, até domingo, de muito trabalho aqui no Fórum Eleitoral, para entregar todos os materiais, para que os locais estejam aptos para receber, não só os presidentes, mesários e também seus eleitores. Sim, sim. Então, a Justiça Eleitoral, sobre o comando do excelentíssimo senhor doutor Leonardo Marcelo Monique Nago, fizemos até uma reunião, né, com toda a cúpula da segurança aqui da nossa cidade, onde que as urnas vão estar resguardadas em todos os colégios eleitorais no sábado, e os preparativos também, como do dia da eleição, toda a parte para que o eleitor se sinta seguro ali para exercer o seu direito de voto. Agora, só para a gente fechar, Marcos, uma questão importante. Aquelas pessoas que se colocaram à disposição para trabalhar na eleição, que elas compareçam, façam parte também dessa festa da democracia, como você bem disse. É fundamental que essas equipes de trabalho estejam nos seus postos no dia da eleição para que não tenhamos demora e nem filas muito grandes para que seja realizado o voto, então, para essas eleições municipais. Exato. A Justiça Eleitoral, eu sempre digo, numa eleição, eu que já sou servidor com muito orgulho, já há mais de 15 anos de casa, sem mesário não há eleição. Então, nós contamos com o apoio de cada um de vocês, mesário, que vai trabalhar, seja aqui em Paranaguá, em toda a cidade do Brasil, porque o mesário é a peça fundamental do processo democrático. Assim como os roteiristas, os secretários de prédio que trabalham nas escolas, os auxiliares de justificativa, de acessibilidade, projeto da nossa inclusão do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nós vamos ter mesários PCDs, 30 mesários PCDs, aproximadamente, na cidade de Paranaguá, irão atuar nas mesas receptoras de votos, nos locais onde votam, e outros roteiristas que vão trabalhar em vários órgãos públicos no dia de sábado, nossa equipe aqui de requisitados, contratados, tudo para que você, eleitor, sinta-se seguro ali para votar e ocorra da melhor forma possível. Pois é, Tony, então esse trabalho sendo realizado aqui no Fórum Eleitoral de Paranaguá, esses primeiros materiais sendo encaminhados, então, para os colégios eleitorais, a partir de amanhã nós teremos, então, o trabalho com as urnas também sendo encaminhadas, todo esse trabalho você vai acompanhar numa cobertura especial da TVCI durante essa semana, esse final de semana, que será importantíssimo para os municípios aqui do litoral do Paraná, que nós vamos continuar acompanhando esse trabalho, então, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em relação às eleições municipais que acontecem neste final de semana. Eu volto com você aí no estúdio, Tony. Muito obrigado, meu querido, um abraço para o Marco, um abraço para todos aí, esse pessoal aí que faz a diferença, com certeza. Valeu, meu querido. Vamos lá.